E galera, beleza? Tito do Tornário trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, pessoal, eu vou ensinar pra vocês como ativar uma nova função, um novo recurso do WhatsApp. Ele é bastante simples, mas eu resolvi trazer pra vocês porque é uma atualização onde você vai conseguir ter uma imagem, uma miniatura do link, tá? É basicamente o que a gente vê no Facebook. Quando você envia um link de um vídeo pra um contato, esse vídeo tem uma miniatura. Essa miniatura aparece no link e fica mais fácil você observar que link é esse. Acredito que seja até uma atualização bacana pra segurança do WhatsApp, onde você só vai abrir links que você conhece, não é verdade? Bom, então vamos partir para o vídeo. Bom, essa APK, ela foi vazada na internet, tá? Não é uma APK que não seja do WhatsApp, é oficial do WhatsApp. Então você vai baixar essa APK aqui, que eu vou deixar o download dela na descrição deste vídeo. Mas antes de qualquer coisa, você vai desinstalar a sua versão atual do WhatsApp. E pra fazer isso, primeiramente, você precisa fazer o backup das suas conversas. Então vamos vir até o item configurações. Aqui a gente vai vir até conversas e chamadas e vamos fazer um backup de conversas aqui. Fazer backup. Vai fazer um backup de todas as suas mensagens aqui, direto para o Google Drive. Beleza, pessoal? Então enquanto vai fazendo backup aqui, vamos partir para a próxima etapa. Então pra fazer isso agora, a gente vai vir aqui nas configurações do seu aparelho. Vamos vir até segurança. E aqui a gente vai marcar essa caixinha aqui, ó, fontes desconhecidas. Beleza? Marcou a caixinha fontes desconhecidas, vamos partir agora então para a próxima etapa. Então depois que você terminou o backup de suas conversas, você vai vir até apps aqui do lado, tá? Ou aplicativos. Você vai procurar pelo WhatsApp e vai fazer a desinstalação do WhatsApp. Clica aqui sobre desinstalar e dá um OK. Beleza? Vai começar a fazer a desinstalação do WhatsApp no seu aparelho. O WhatsApp desinstalado, você vai instalar essa nova versão do WhatsApp. Então vamos lá. Você vai baixar ela na descrição deste vídeo e vamos vir até em instalar. Aqui então vamos clicar em próximo. Próximo. Próximo e instalar. Vai começar a fazer o processo de instalação normalzinho do WhatsApp. Vamos aguardar para depois partir para a configuração. Aplicativo instalado, vamos clicar sobre o botão abrir. Aqui a gente vai clicar em concordar e continuar. Aqui você vai colocar o seu número de celular. Mesmo processo padrão mesmo do WhatsApp, né? Padrão de instalação. Já coloquei aqui. Já encontrou um backup também. Tá? Aqui a gente vai clicar em restaurar. E vai estar fazendo o backup das suas conversas aqui. Beleza? Então, já fiz o backup. Vamos clicar aqui em avançar. Dá um nome ao seu WhatsApp. Clica aqui em avançar e já vai iniciar o serviço. Clicamos aqui em continuar. Então agora eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Vou enviar aqui um link. Olha só. Então quando você já coloca o link aqui, automaticamente ele já fica aqui em cima. Uma atualização bem bacaninha. Se tivesse uma imagem aqui, ela ia ver aqui essa imagem. Vou compartilhar um vídeo aqui para mostrar para vocês. Vou compartilhar esse vídeo então aqui no WhatsApp. Olha só então. Pessoal, então confere aí o que eu fiz com outros links de outros sites e serviços. Utilizei como por exemplo aí o YouTube, MSN, Twitter, Facebook, tá? Enfim, uma diversidade de links. Para você ver como é que fica muito mais interativa essa conversa. Fica mais interessante. Não é mais um simples link. É um link com imagem. Deixa mais bonito sim. Enfim. E faz com que a pessoa clique. Que é uma ferramenta bacana para quem divulga sites no WhatsApp, tá? Então é isso. Agora é com você. Compartilha esse vídeo no WhatsApp. Para notificar todo mundo dessa atualização, beleza? Bom, então essa é a novidade que eu queria passar aqui para vocês do WhatsApp. Se você gostou desse vídeo, clica no botão gostei. É novo por aqui. Clica no botão inscreva-se. Não esquece de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. E compartilha lá no WhatsApp, tá? Você que divulga vídeo no WhatsApp, manda esse vídeo para todos os seus amigos. Fala lá, assiste esse vídeo. Porque é importante. Acredito que fica mais interessante para a pessoa clicar. Fica mais bacana também. Fica mais bonito na conversa, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Por hoje é só. Um grande abraço. Eu fui. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho